Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos de meu Jesus Que vive, está Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos de meu Jesus Que vive, está 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 Que vive, está